Fala gente, beleza? Videozinho novo pra vocês do Zeus. Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês um videozinho bem tradicional aqui no Bang. A gente sempre, quando o cachorro vem pra escola, hospedagem, treinamento ou treinamento intensivo realmente, eu sempre faço esse tipo de exercício de plays, porque cara, sem sombra de dúvida, esse é um cenário onde com certeza vai acontecer esse tipo de situação na casa de qualquer tutor, né? É o que eu sempre digo, toda a família, independente de quantos cães tenham, de quantas pessoas vivem dentro do mesmo ambiente, todo mundo vai acabar fazendo sua refeição, tá? E no mínimo três vezes por dia, café da manhã, almoço e janta. Então são essas oportunidades que a gente gosta de pegar. Pra quem acompanha o Bang sabe que a gente trabalha bastante o exercício do plays, tem bastante vídeo da gente fazendo introdução, ensinando como utilizar o exercício do plays, mas tudo isso realmente só é útil quando a gente traz pro nosso dia a dia, tá? Então depois que o cachorro já passou por toda a introdução do exercício, já entendeu o que significa a palavra plays, o que ele tem que fazer, já trabalhamos uma certa distração e duração, né? A gente sempre começa com distrações pequenas pra depois começar distrações mais exigentes, né? Eu diria. Então aí na cozinha, ele tinha acabado de acordar, eu tinha tirado ele da caixa, botado ele pra fazer um xixizinho e já coloquei ele no plays. Então ele tá fazendo esse plays, o Zeus, sem ter feito exercício, sem ter feito atividade, ele não está cansado, ele simplesmente está aí porque eu determinei. Vocês podem ver que ele se perde um pouquinho, ele olha, ele fica farejando, esse ambiente pra ele é uma coisa nova. Então sim, vai chamar a atenção dele. Ele tem 4 meses, é super novo, um cachorro com 4 meses, realmente era pra estar deixando todo mundo de cabelo em pé, mas isso é pra vocês verem que o direcionamento se torna as coisas mais fáceis, tá? Nem parece que o cachorro tem 4 meses, ele fica aí intercalando entre perder um pouco do foco do exercício, pode ver que ele olha pra mim, claro, tem tudo isso de distração, tem a minha movimentação, tem eu lavando louça, tem eu mexendo nas gavetas, mexendo na geladeira, tudo isso é algo que chama a atenção do cachorro, tá? Mas é trabalhando nessa forma com o exercício do place, direcionando o cachorro que ele tem que fazer, que a gente consegue de fato trabalhar o cachorro e ao mesmo tempo ter uma vida comum, né? A gente sempre diz que treinamento com cães não é um momento específico do dia que a gente vai trabalhar, e sim trazer todo o nosso dia, toda a nossa rotina, tudo aquilo que a gente faz todos os dias, começar a introduzir esses exercícios que a gente pratica nesses momentos, pra que de fato o cachorro entenda o que ele tem o que fazer estando com a gente, tá? Então, essa é a ideia do vídeo, vocês podem ver que eu mexo também no micro-ondas, eu tô fazendo meu café, antes mesmo de começar a trabalhar com os cães, eu tenho a rotina de fazer isso. Todos os dias eu tomo café e depois eu começo a trabalhar. Então, todos os cães que vêm pra cá, a gente acaba trabalhando, e o Zeus também tá entrando nessa onda, tá? O exercício simples, mas com direcionamento claro, as coisas tendem a ficar mais fácil. Começa dentro de casa, a gente tá fazendo bastante exercício de place em vários ambientes, pra que depois a gente possa levar ele pra rua e começar a introduzir esse tipo de exercício na rua, tá? O exercício começa em casa, mas o objetivo final das contas é sempre fazer com que o cachorro esteja incluso em todos os cenários, tanto dentro de casa como fora, tá? Era esse o vídeo, seguimos trabalhando aqui com o Zeus. Caso vocês tenham alguma dúvida, manda pra gente que a gente responde pra vocês, beleza? Valeu! Tchau!